Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a quarta filha do Imperador Dom Pedro I e da Imperatriz Leopoldina. Solta a vinheta! Dona Francisca de Bragança nasceu no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Era a quarta filha do Imperador Dom Pedro I e da Imperatriz Leopoldina da Áustria. O nome foi dado para homenagear o Rio São Francisco, importante rio, no interior do Brasil. Francisca perdeu a mãe aos três anos de idade e o pai aos sete. Na verdade, o pai foi embora do Brasil, deixou o Brasil com a segunda imperatriz, Dona Mélia, e com a filha, a futura rainha, Dona Maria II, a futura rainha de Portugal, Dona Maria II. Em 1837, Francisco Fernando de Orléans, filho do rei da França, Luís Felipe I, ele estava vindo à América para levar de volta o corpo de Napoleão Bonaparte. Ele fez uma escala no Brasil e foi recebido pelo Imperador Dom Pedro II, irmão de Dona Francisca, e foi recebido como representante da França. Quando ele chegou aqui, ele conheceu a irmã de Dona Francisca, ele era um almirante, ele era filho, além de Felipe I da França, ele também era filho de Maria Amélia de Nápoles e Cecílias. Ele retornou ao Brasil em 1843 e se casou com a princesa. Ele se casando com a princesa, o casal seguiu para a França. O dote de Dona Francisca era cerca de um milhão de francos, cerca de 750 contos de réis. E além desse dinheiro, incluía as terras onde hoje fica o estado de Santa Catarina. A corte francesa, Bela Chica, como ela era conhecida, se tornou uma das princesas mais populares. E também se tornou amiga daquela que viria a se tornar preceptora de Isabel e Leopoldina, a condensa de Barral, Luísa Margarida de Barros, Portugal, que a gente já contou a história dela aqui no canal. Vou deixar o link no descritivo do vídeo. Em 1848, a monarquia é extinta na França. E dizem que Dona Chica, Dona Francisca, foi peça fundamental na negociação para que a sua família saísse ilesa do golpe republicano, da instituição da República. Depois disso, com dificuldades financeiras, a Dona Chica, a princesa de Joinville e o príncipe de Joinville, Francisco Fernando, eles vendem as terras no Brasil para o senador Christian Mathias Schroeder. E aí é feito, na cidade de Joinville, atual Joinville, a primeira colônia alemã no Brasil. Uma coisa interessante de se dizer é que foi ela quem fez os trâmites para mandar para o Brasil o que seriam os futuros maridos das duas princesas, Isabel e Leopoldina. Gastão de Orleans, o Conde Dê, que se casou com a princesa Isabel, e Luiz de Saxo-Burgo Gota, que se casou com a princesa Leopoldina. Vocês podem ver isso também aqui no canal. Dona Chica morreu em 1898, em Paris, com 73 anos. Gostou? Curte, espalha, compartilha, se inscreve no canal, bate o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo. Todo domingo, a uma hora da tarde. Tchau, tchau.